O programa Minelab nos conecta a outras empresas do Grupo Votorantim, empresas parceiras e também abre novas oportunidades de negócio. Eu fiquei sabendo do programa Minelab 1 porque eu recebi um e-mail da Votorantim, eu entrei no site e me inscrevi. O que nos levou a participar desse projeto foi a oportunidade de ter uma interação muito forte com um grupo grande como a Nexa. Poder entender as demandas e necessidades de uma grande indústria de mineração. O nosso processo dentro do Minelab começou com a nossa inscrição. Havia já alguns pré-requisitos que a gente necessitava e a gente cumpria esses pré-requisitos. A segunda etapa do projeto foi feita em Belo Horizonte, presencial. Essa etapa foi muito interessante. Havia vários treinamentos em relação ao modelo de negócios e também o contato direto com o representante da Nexa. Essa etapa foi muito importante para a gente lapidar o projeto final a ser entregue para a Nexa. Essa parceria vem sendo muito boa. A gente teve acesso a diversos gerentes, diretores da Nexa, onde eles abriram todas as informações sobre todas as plantas de mineração deles. Tivemos acesso às informações que geralmente uma startup não tem. A parceria com a Nexa vem sendo muito interessante. Temos um mentor direto que ficamos em contato. Ele apresenta os processos e as demandas dentro da Nexa, o que facilita muito o desenvolvimento da nossa tecnologia. É surpreendente quão dinâmico é esse processo. Para a gente é muito fácil entrar em contato com nossos mentores aqui no programa. A gente consegue fazer modificações rápidas dentro do projeto inicial, visando sempre melhorar o resultado que a gente quer entregar. A gente consegue ter um feedback muito rápido disso. O efeito de ser um dos vencedores do Mining Lab 1 foi muito grande. A Nexa me deu acesso a um contrato de Take or Pay na planta de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com esse contrato, a gente foi ao mercado. Conseguimos nos financiar com um dos maiores fundos europeus de energia renovável. E também hoje somos sócios de uma das maiores empresas de energia do Brasil. Para a nossa empresa, a participação nesse projeto, nesse programa, foi muito importante. Outras empresas que souberam da gente via esse programa, vieram conversar com a gente e apresentar outras demandas e outros pedidos de projeto. Abriu grandes oportunidades para a gente. Eu indico fortemente que toda empresa que possa participar desse programa participe. Foi uma experiência incrível para a gente. A gente aprendeu a desenvolver um projeto desde o seu início até a entrega de resultados, passando por orçamento, cronograma, desenvolvimento técnico do projeto também. E a mentoria que esse programa oferece é muito importante para uma pequena empresa que está começando. O que eu diria para as startups que gostariam de participar do Mining Lab 2 é se inscrevam rápido, porque o programa vale muito a pena. A ZEG é uma prova viva que o Mining Lab dá certo. Sem a Nexa e sem o Mining Lab 1, a ZEG não estaria onde está hoje. Pode ir, faz com carinho, porque vale muito a pena. A ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 1, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining Lab 2, a ZEG é uma prova viva que o Mining